Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público do município de Sapezal, no Mato Grosso, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa segunda aula eu vou falar sobre software, software livre, que dentro desse assunto está o Linux. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da banca Selecom de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. Para acessar meu canal do WhatsApp, o link está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 22 de janeiro e vai até o dia 21 de fevereiro. A prova objetiva será no dia 17 de março. Será cobrado sim um questão de informática para nível médio e superior, além das outras disciplinas. Essa é a parte de informática que será cobrada na prova. Nessa aula eu vou falar aqui sobre software livre, que está relacionada a Linux. E eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo uma playlist de aulas minhas de Windows. A versão 10, que é a mais cobrada em provas anteriores da Selecom. E também uma playlist de Linux, que também já está gravada no canal. Beleza? Após você assistir essa aula, assista também as playlists que vão estar abaixo. Esse é o meu curso de informática com foco na banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da Selecom, que vão ser úteis para você para estudar português, raciocínio lógico e informática e a específica do cargo, caso eu tenha provas do seu cargo. Para adquirir é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então nós vamos falar sobre software livre. Dentro do assunto software livre, eu vou falar sobre Linux. Vamos lá. Software livre. O que é software livre? Primeiro, a palavra software quer dizer programa ou aplicativo. Software livre é um programa que tem seu código fonte aberto. Ou seja, o usuário tem acesso às linhas de código do programa para modificá-lo. Exemplos de programas software livre que caem em concurso. Nós temos o Linux, que é um software livre. Quer dizer o que é software livre? Ele tem um código fonte aberto. Por exemplo, o Windows, ele não é um software livre. Ele é um software proprietário. Por quê? A Microsoft é a empresa que elaborou, que criou o Windows, e é ela que tem a licença dele. Já o software livre, ele não tem uma licença fechada. Qualquer pessoa pode modificar ele. Por isso até que o Linux tem várias distribuições, várias versões, que eu vou ensinar também nessa aula. Qualquer pessoa pode abrir o código do Linux e modificar. Então, o Linux, ele é um sistema operacional que é software livre. Nós temos também o Mozilla Thunderbird e o Eldora, que são programas de e-mail, cliente de e-mail. Temos o LibreOffice, que é um pacote de escritório, que contém os programas Writer, Calc, Impress, Base, Match, Draw. Também são software livre. E temos o navegador Mozilla Firefox, que também é um software livre. Quer dizer o quê? Que ele tem o código fonte aberto. Ó, liberdade do software livre. Os programas software livres têm quatro liberdades. Executar, estudar, copiar, que é redistribuir, e modificar, que é alterar. Por exemplo, se você copiar um programa que tem licença paga, já é considerado uma pirataria, né? Quando é software livre, não tem problema você copiar esse programa, distribuir ele, porque o código fonte dele é aberto. É liberado ali para modificar o sistema ali, na verdade, a codificação do programa. Beleza? Bom, aí eu vou ensinar agora sobre Linux. E vamos resolver questões da Banca Selecom sobre esse programa, que é um software livre. Dentro do assunto Linux, nós vamos abordar aqui na aula, três assuntos, três, vamos dizer assim, subtópicos, que estão dentro do Linux. O primeiro é, ó, ambiente gráfico Linux, gerenciador de pastas e arquivos do Linux, e distribuições Linux. Então, vamos começar com o primeiro. Primeiro, ó, o ambiente gráfico Linux é como se fosse a área de trabalho do Linux. Por exemplo, você tem um computador com Windows. Quando você lê um computador que tem o Windows, a primeira tela que vai aparecer é a área de trabalho, onde tem a lixeira do Windows, tem a barra de tarefas, tá? No Linux, tem várias áreas de trabalho. Aí, essas áreas de trabalho têm nomes, que são cobrados em prova de concurso. Beleza? Então, vamos lá. Quais são os nomes dos ambientes gráficos do Linux? KDE, Gnome, Unit, Blackbox, Xfce, ICWM, Windows Maker. Os principais, que eu já vi cair em prova, são esses três primeiros aqui. Eles você não pode esquecer. KDE, Gnome e Unit. Eles são o quê? Ambientes gráficos. Agora, gerenciador de pastas e arquivos do Linux. Nós temos o Nautilus, Conqueror, Dolphin, Nemo, Tunar, PCman, FM. Os principais são os quatro primeiros aqui, que eu já vi cair em prova. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. As distribuições Linux são versões do Linux. Por exemplo, no Windows nós temos o Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e tem o Windows 11 também agora. O Linux já tem as distribuições. É como se fossem versões do Linux. Aí nós temos lá embaixo, Ubuntu, Fedora, Debian, Curumim, Mandriva, Conectiva, Calango, Slackware, Red Hat, Suze, Open Suze, entre outros. Os principais vai até aqui, até Open Suze ou Suze, que eu já vi cair em prova também. Tá bom? Então guarde pelo menos os principais que eu estou mostrando pra você, que pode ser uma questão de prova, da sua prova. Vamos resolver questões da banca Selecom falando sobre Linux. Se você chegou até aqui e você não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra receber a atualização de aulas que eu coloco toda semana. Curta o vídeo também, que assim você vai me ajudar no crescimento do canal. E não esqueça que abaixo, na descrição do vídeo, tem o link da aula anterior e tem playlist de aulas de Linux e Windows que já estão gravadas aqui no canal. Vamos lembrar rapidinho aqui, deixa eu apagar as marcações aqui, pra ficar organizado, né? Primeiro lá em cima, Ambientes, Gráficos, Linux, que são as áreas de trabalho do Linux. As principais são KDEG, Nome e Unit. Gerenciador de pastas e arquivos Linux, Nautilus, Conqueror, Dolph e Nemo, são os principais. E as distribuições Linux, vamos começar aqui na Ubuntu e terminar no SUSI. Então vamos lá. Primeira questão da Selecom de 2021. As distribuições Linux oferecem aos usuários a possibilidade de interagir com o sistema operacional por meio de um gerenciador de pastas e arquivos semelhante ao Explore. Disponível nas versões do Windows 7, como no Windows 8.1 brasileiro. Dois exemplos desses gerenciadores no Linux são, ó, essa questão tá perguntando, quais são os gerenciadores de pastas e arquivos do Linux? São quatro, quatro que a gente tem que guardar. Vamos voltar lá pra gente lembrar. Aqui, ó. Quais são os gerenciadores de pastas e arquivos? Nautilus, Conqueror, Dolph e Nemo. Então vamos lá. Falou gerenciador de pastas e arquivos, são quatro que você tem que guardar. Nautilus, onde eu tenho Nautilus? Na letra B, na letra C. Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Resposta correta? Letra C, ó. Dolphin e Nautilus. Ubuntu e Debian, eles são distribuições Linux. São versões do Linux. Eles não são gerenciador de pastas e arquivos. A resposta correta é a letra C. Por definição, sistema operacional é um componente do software básico, constituído por um conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos, responsável pela comunicação entre o hardware e o software. Nesse contexto, são dois exemplos de sistemas operacionais utilizados no ambiente Linux. Aqui já está perguntando quais são versões do Linux, abaixo. Eu falei várias versões lá, mas aqui a gente pode fazer uma eliminação. Por exemplo, aqui está falando de versões do Linux, de distribuições Linux. Na questão passada, a gente resolveu que é uma questão sobre o gerenciador de pastas e arquivos. Então, gerenciador de pastas e arquivos é uma coisa, distribuições Linux é outra. Então, um gerenciador de pastas e arquivos que está nessa questão é o Nautilus. Então, a letra B e a letra C já estão eliminadas. Porque Nautilus não é um sistema operacional Linux. Não é uma distribuição Linux. Então, já posso eliminar a letra B e a letra C. Explore é do Windows. Eu também já posso eliminar aqui. A resposta correta é a letra A. Ubuntu e Debian são distribuições Linux. São versões do Linux. Então, a resposta correta aqui é a letra A. De forma semelhante aos sistemas operacionais Windows, as distribuições Linux disponibilizam ambientes gráficos que funcionam como gerenciador de pastas e arquivos. Dois exemplos desses gerenciadores no Linux são. Essa é uma questão também falando de gerenciador de pastas e arquivos. Só que é da banca Instituto Axis, que é uma banca que cobra questões parecidas com a Selecom. Quando falar gerenciador de pastas e arquivos, são qual? São quatro. Nautilus, Conqueror, Dolph e Nemo. Então, vamos marcar. Nautilus. Conqueror não tem. Dolph e Nemo. Nemo também não tem. Resposta correta é a letra D. Você pode observar que aqui tem o Ubuntu. O Ubuntu é a principal versão do Linux que você tem que guardar. Então, eu já poderia eliminar aqui e aqui também. E o Explorer é do Windows. Apareceu o Explorer numa questão de Linux, você já pode eliminar também. E chega na resposta correta, que é a letra D. As distribuições Linux podem ser utilizadas em diversos gerenciadores de pastas e arquivos. Dois exemplos desses gerenciadores são a mesma coisa. Gerenciador de pastas e arquivos. Nautilus, Conqueror, não tem Conqueror, né? Dolph também não tem. Nemo tem, ó. Nemo tá aqui, tá aqui. Resposta correta é a letra D. O Ubuntu é uma versão do Linux. Guarda isso. E o Fedora também é uma versão do Linux. Então, por eliminação, ó. Já consegui eliminar esses três aqui. Letra D é a resposta correta. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago no seu smartphone, pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetua no pagamento de alguma conta sua, acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar pra você um curso de Excel pra concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que tá aí na sua tela. Se você não conhece minha comunidade aqui no canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, arrasta pra baixo, que vão ter questões de informática pra concurso, pra você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe na minha comunidade, e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal. E aqui na tela, vai aparecer um card da aula anterior. E abaixo, na descrição do vídeo, vai ter as playlists de aulas minhas de Windows e de Linux, que já estão gravadas no canal. Um grande abraço, e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.